Melhor pessoa. Ah, eu quero muita amizade com ela. Será que é por isso que chegou esse prato aí? Nossa, ela nunca comeria esse prato. Será que ela come? Aí deve ter muita manteiga. Deve ter muita manteiga. Vamos ligar para quem? Bela Gil. Tá faltando comida nessa festa. Atende, Bela. Ela tá desligando nossa cara. Será, gente? Eu sinto que ela tá nua. Tava pelada! Tava pelada! Aqui só tem becheira pra comer. Se fosse uma open house que tu estivesse organizando, ia ter o quê? Aqui tem amendoim e salgadinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que é isso? Isso é amendoim, é câncer. Nossa, é isso ainda? Não é nem amendoim puro. Ó, eu sempre ando com a minha bolsinha de castanhas, adoro castanha. Mas assim, no open house dá pra ter guacamole, Portilha. Gente, mas esse lugar é lindo. Onde é que vocês estão? Na casa! A casa de Tainá, ela já chegou pra essa casa no canal, Bela. É minha casa improvisada, ainda tô organizando. Bela, vou te mostrar uma bancada com comida. Venha, mulher. Deixa eu ver. Tô gostando porque tá chegando comida. Essas receitas são todas feitas pros chefes do GNT. Nós temos esses pratos e a brincadeira é adivinhar qual foi o chefe que ensinou a receita de cada prato. E, Caio, me ajuda aqui. Isso aqui é torta de quê? Isso aqui, deixa eu ver. Torta de... Banana, gente. Banana com merengues. E com... Afrodisíacos. Canela. Torta de banana é o quê? É um merengue assim em cima? Um suspiro? Chantilly. Chantilly. É muito boa essa torta. Chantilly. Não, isso que ele não chegou nem no doce. Essa aqui é qual? Isso aqui é uma bacalhoada ou é uma batatada? Cheira, Tainara. Cheira, Fih. Bacalhoada. Bacalhoada, enfim. Tá com cara de coisa do Claude. Esse daqui é um salpicão. Tá. Né, parece. É um salpicão, né? E esse daqui... Deve ser seu esse aqui, Bela. Porque esse aqui é muito light. Esse é muito light. Vamos adivinhar. Dá até pra ver aqui, ó. Que a massa... Mas tem farinha aí. Não, mas quem falou que a Bela não usa farinha? Ela usa farinha certa. Isso não é cebola, cara. Isso é shiitake, gente? É cebola! É cebola! É cebola caramelizada! É, a gente acertou. Com certeza, isso aqui é a receita de Bela Junta. Você sabia que essa sua receita aqui, das suas receitas, é tipo a mais pedida? Mais procurada? Jura? Eu achava que era moqueca de banana da terra. Errou, amiga! Agora, também se tivesse uma moqueca de banana da terra, ia ficar muito óbvio que era sua, né? É verdade. De quem você acha que são esses pratos aqui, então, Bela? Tá, o salpintão, temos salpicão, bacalhoada, uma torta de banana e qual é esse primeiro aqui? O bolo? O bolo de cenoura, de chocolate. Tá. O bolo de cenoura com calda de chocolate é da Rita Lou. É, roubou porque eu falei. Acertou, porque o João Vicente também colaborou com isso. Não, mas é muito cara da Rita, tipo, receita, sabe, caseira, assim, bolinho de cenoura com calda de chocolate. Muito ela. Torta de banana, assim, com essa coisa, muito cara de… Eu que fiz. De quem? Rainha da Coca-Cola. Pode ser. Pode ser. Será que é? Eu não sei. Da Raíza, não é da Raíza. É da Raíza, será? Ela gosta desses negócios doces assim. Não, foi Marcelo Tais que fez. É do Tais esse. Mentira. Mentira, já. Mentira, nem a gente sabe. Porque o nosso ponto não tá falando. E aí, gente, qual a resposta? Saudar que apresentadora. Eu não sei as respostas, queria tanto saber as respostas. Também, o que importa é experimentar. Como é que tá isso aí? Esse bacalhau. E a bacalhoada é do Claude e o salpicão é do Rodrigo. Oi? Você acertou todas. Gente, eu sou uma ótima colega. A de banana que disse qual? Raíza. É Raíza, acertou. Gente, ela acertou tudo. Acertou. Tá vendo que tem que parar de comer glúten mesmo? Não é isso. Eu acho que a pessoa fica muito inteligente, cara. Eu pago um pau pra Bela Gio e ela fica com ninguém. Os chefes, os bebês, tem muita personalidade. E de todas as receitas, qual que tu acha que tem mais visualizações? A mais vista. A mais vista? É. De todas aqui. De todas, de todas aí. Eu acho que deve ser o bolo de cenoura. Eu acho que deve ser o bolo de cenoura. Seria o salpicão e a torta de banana. Mas eu acho que, pro dia a dia, é o bolo de cenoura. E aí, Thay? Qual que é? E aí, Vó Jolin? Qual é a resposta? A torta de cenoura! Gente, passaram o roteiro para a Bela Gil. Gente, como melancia, churrasco de melancia mesmo. A pessoa fica esperta. Porque a pessoa fica, ó… Não tem nada. Consegue adivinhar as coisas. Bela, amei você participar aqui do nosso Open House. Da próxima vez, traz a flor, traz o maridão, traz todo mundo. Traz pra gente. É que eu tô viajando, gente. Eu sei. Mas vem aqui, dia desse. A casa do Taynara tá coisa mais fofa. E vocês continuem lá, procurando todas as receitas de Bela Gil pra fazer, tá? Porque, realmente, tudo que ela faz é muito gostoso. O quiche de cebola aqui que tá uma loucura. A gente vai comer aqui. Depois a gente manda uma mensagem pra dizer como é que tava, viu? Vamos ficar com a boca ocupada agora. Beijo! Beijo, Bela! Beijo! Tchau, Bela! Cheiro. E aí, cadê? Olha! Gente, olha o João. Um homem que segue, um homem que corta. Nós temos agora 130 mil seguidores. Nós temos um marco já, hein? 130? Não, calma. Isso aqui é inacreditável. Se inscreve no INHEC. É INHEC mesmo? INHEC. Eu falo errado, gente. É bem como a gente come, INHEC. Aprende, Fernanda, INHEC. Se inscreve no INHEC. Porque essa receita aqui, desse bolo que você não merece, falou... Não, mas você não comeu isso aqui. Essa aqui da Bela, eu achei sem graça. Vamos comer todos. É muito bom. Muito bom. Eu quero provar a bacalhoada. Oh, tô com asco já. Eu acho que é a oportunidade de você comer uma comida do Claude, né? Porque é caro. Olha aí. Então come agora. Não sei o que é caro. O que é caro? Aqui, come esse. Deixei as calças. Ah, é porque a gente tem acesso também. Claude Tragot. Tem um programa aqui, Maravilha, no GNP. Ah, é? Então essa é a maior chefe de primeira. Aproveitar da oportunidade, né? A pessoa paga em euro, é difícil. Tem que aproveitar. Ai, derrubei! É claro, o tamanho da mesa. Tô com muita vontade. Tá feio, né? Tchau, tchau.